Então, boa noite aí, pessoal. Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o DEMLTS e como é que comece aí todo o desenvolvimento do DEMLTS no nosso table e termina no LTS, como é que a gente pode fazer para colaborar com o mantenedor de pacotes, etc. Explicar um pouco sobre o que é o DEMLTS. Então, eu vou começar falando sobre mim, eu sou o Lucas Kanashiro, para quem não me conhece, eu sou o desenvolvedor Debian há algum tempo e já, e as principais coisas que eu venho fazendo ultimamente dentro do projeto é a minha relação da Ruby, o tema do interpretador e as bibliotecas no Debian, eu também sou meio do time de Outreach, a gente cuida de alguns programas, como o Curva Sum of Code, Outreach, e outras iniciativas para atrair pessoas novas para o projeto. E eu estou voltando a focar mais agora no time de LTS também, por isso que eu resolvi vir dar essa palestra aqui para vocês. eu estou começando a prestar serviço para uma empresa chamada Frixion, que é a principal empresa que dá suporte para o DEMLTS nos dias de hoje. E aí eu peguei, inclusive, essa é uma apresentação muito parecida com a apresentação feita na minha DevConf de Cambridge no ano passado. Então, meio que eu traduzi ela e ela estudou algumas poucas coisas, e essa apresentação foi feita por alguns, algumas pessoas trabalhando lá na Frixion, então eu resolvi aqui apresentar para vocês, já que a nossa comunidade aqui no Brasil, a gente tem tido cada vez mais um treinador de pacote, e aí eu acho que é uma boa oportunidade para compartilhar essas coisas aqui com todos vocês. Canacheiro, o pessoal comentou que está um barulhinho, se tivesse alguma coisa batendo. Será que parece um ventilador ou alguma coisa assim? Ah, é? O pior que não tem ventilador aqui, né? Não, você está ouvindo? Será que é o... Está ruim de ouvir? Eu tenho que mexer meus settings aqui? Não, é bem baixinho, assim. Deixa eu... Tá. Talvez seja alguma coisa do notebook, ventoinha do computador, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui na minha computadora. Só um segundo aqui, deixa eu diminuir. Melhorou um pouco? Como é que é? Não? Está a mesma coisa? Mesma coisa. Seu microfone diminuiu, mas está... Mesma coisa. Aumenta um pouco aqui o microfone. Aumenta um pouco o seu microfone. Melhor? Assim? É, a sua voz sobrepõe mais o barulho. Está melhor? Está. Está, vai ficar ruim? Eu continuo mexendo aqui? É, para... Eu acho que está bom. Está bom. Está. Então, vou continuar. Se ficar ruim, me avisei que eu tento... Está. Ver aqui o que eu faço. Tá, então, vou continuar aqui, então. Então, tá. Então, vamos pular aqui para a agenda aqui de hoje. O que eu vou falar? Eu vou falar um pouco da história, o background do DevLTS em si como projeto, que é, digamos, recente aí, comparado aí ao projeto como um todo. O impacto do trabalho feito pelo time de LTS, desde que a gente começou esse trabalho. O que é LTS, o que não é, o que é a Nostable, o que não é. Como que é esse negócio de começar a LTS com a Nostable, o que tem a ver uma coisa com a outra. Como mantenedores de pacotes podem ajudar o DevLTS. Como o time de LTS pode ajudar também os mantenedores. E como o projeto como um todo poderia contribuir para a melhor fluidez do trabalho do time de LTS. Então, eu vou cobrir esses tópicos. E, assim, na minha cabeça, eu tô que todo mundo sabe o que significa a LTS, mas provavelmente não é verdade, né, que a NTS significa long-term support. Então, suporte de longo prazo para o DevLTS. Então, o ciclo padrão de ciclo de vida de uma release do DevLTS, se você já viu alguma palestra aí do pessoal do projeto Alutico, o padrão é de três anos, né? E aí, esse projeto de LTS veio para a gente tentar expandir um pouco mais isso daí. Então, esse projeto de LTS se iniciou como iniciativa da Frixia, essa empresa francesa que foi fundada e praticamente todo mundo lá é desenvolvedor do DevLTS, que trabalha na empresa. Então, em 2014, eles resolveram iniciar esse projeto justamente com o objetivo principal de aumentar esse período de suporte, de segurança de três para cinco anos. que, se você for pensar como empresa nos dias de hoje, ou algo do tipo, é algo essencial, né? Você não quer que a cada dois anos você tenha um trabalho de migrar todos os seus servidores de um release para outro, porque não tem mais suporte, etc. Então, hoje em dia, cada vez mais as empresas procuram para esse tipo de suporte. Então, esse era o objetivo principal do DevLTS. O objetivo secundário também desse projeto, sabendo que a Frixia é uma empresa, era utilizar alguns recursos sobressalentes desse projeto, também para melhorar a segurança do DevLTS como um todo, requer de segurança como um todo, também a infraestrutura utilizada para disponibilizar essas apagulações de segurança, e também implementar melhorias no projeto como um todo. Então, alguma parte desse orçamento desse projeto também se destina às coisas que não necessariamente são relacionadas à segurança. Então, tem alguns projetos dentro do DevLTS que são implementados, financiados também por esse projeto. E aí, esse projeto, hoje em dia, existem dezenas de patrocinadores, eu não consegui trazer o número exato, na verdade, mas entre eles tem vários vendos de hardware, tem diversos provedores de serviços de nuvem, consultorias de software livre, como no geral, tem instituições acadêmicas, inclusive organizações governamentais, todas essas instituições, essas empresas estão financiando esse projeto, então eles são patrocinadores, eles dão dinheiro para a gente continuar prestando esse tipo de serviço, muito provavelmente porque eles querem usufruir disso, né? Como eu disse, você tem um suporte de dois anos a mais no release do Debian, para o usuário final eu não vejo como uma grande vantagem, mas para quando você está pensando que você tem uma nuvem rodando aquela versão específica, ou você tem, sei lá, você está desenvolvendo um hardware específico para rodar aquela distribuição, você quer prolongar o máximo possível a necessidade de você migrar dela, né? Porque isso vai requerir investimento e etc., e aí é uma forma de as empresas, no fim das contas, tentarem economizar um pouco e permanecer mais tempo nessas releases do Debian. E aí a Freaksen, como tem esse tanto de patrocinador, a gente também solta esses relatórios mensais, né? Com o que vem sendo feito, para meio que fosse uma prestação de contas, né? Para essas empresas e também para a comunidade como um todo, que também suporta esse projeto. tem pessoas que suportam também, de outras formas, não só com dinheiro, né? Inclusive, contribuidores do projeto. Então, essa é uma forma de prestação de contas. Atualmente, eu acho que tem, se eu não me engano, 23 contribuidores pagos para trabalhar no Debian TS. Esse número costuma variar, porque a maioria desses contribuidores é uma espécie de freelancer, então, são coisas que você trabalha horas por mês, etc. Então, tem mês que um trabalha, tem mês que o outro não trabalha. Então, mais ou menos, é essa quantidade de contribuidores pagos. E aí também envolve outros times que contribuem bastante com o projeto e não necessariamente são pagos, como o time de segurança. Os próprios mantenedores de pacotes, que muitas vezes auxiliam o time de ITS com essas atualizações. E aí eu vou falar um pouco mais para frente sobre essas relações entre esses times, mantenedores e o time de ITS. E hoje em dia, desde o início do projeto, lá em 2014, já foram, tem aproximadamente 3.800 DLAs, que basicamente são anúncios de fixos nas versões de ITS do Debian. Tem algo que a gente chama também de DSA, que aí são anúncios de correções de segurança em versões estáveis do Debian. E aí a gente tem os DLAs que são da versão de teste. Então, tem aproximadamente 3.800 fixos já feitos em pacotes desde então. Aqui é para mostrar só um pouco aqui o impacto desse trabalho que vem feito aí. Então, esse aqui é um gráfico que está um pouco antigo, eu não me dei o trabalho de regenerar ele. Então, esse é o mesmo gráfico que tem nessa apresentação do ano passado, que eu comentei. Que nessa linha azul, aí mais abaixo, são os números de DLAs que foram anunciados por mês, né? E a linha vermelha, o número de CVS que foram publicados pelo NIT. Então, obviamente, a gente não consegue arrumar todas as CVS, e nem esse é o objetivo. Algumas dessas CVS são consideradas como algo minor, então, não necessariamente porque é uma CVS, você vai necessariamente precisar soltar um fixo para isso. Mas a gente vê uma constância aí de, sei lá, chega perto dos seus 50 fixes por mês, ou algo do tipo. e aí a ideia é a gente aumentar ainda mais e provar mais fixo de segurança aí nas leções de LTS do Debian. E aí, o que é LTS mesmo? Como eu tinha falado, LTS é o acrônomo para long-term suporte. E o LTS está no ciclo de vida de todo o lançamento do Debian, né? Então, não é algo que é a parte do Debian, é de fato Debian. Então, hoje em dia, toda release do Debian vai ser lançada, vai ficar os seus primeiros três anos com suporte padrão do time de segurança, etc. E assim que passa esses três anos, aquela release é passada para o time de LTS, e o time de LTS trabalha mais dois anos mantendo aquilo ali. Então, com esses recursos adicionais financeiros permite que a gente tenha esses cinco anos de suporte. Obviamente, o time de LTS tem que colaborar de perto com o time de segurança, porque a gente está fazendo o mesmo tipo de trabalho, só que em versões mais antigas de softwares, mais antiga do Debian. Então, a gente confia muito nas decisões que são a tomação do time de segurança. A gente segue a maioria delas. Então, sempre tem esse intercâmbio entre o time de LTS e o time de segurança. E a gente consegue ficar um pouco mais alinhado com outros registros, que é um seller point de outros registros que são mais enterprises, vamos dizer. Por exemplo, Red Hat, Ubuntu, etc. As versões LTS deles têm suporte de cinco anos há bastante tempo. O Debian está aí. A gente vem correndo atrás para a gente conseguir prover algo similar e não ser um motivo de, por exemplo, empresas quererem usar outras registros. Pelo simples fato, a gente não dá esse suporte maior para a nossa empresa. Então, a ideia do projeto é bem essa. E é claro que, igual eu mostrei no gráfico anterior, tem muita CVS e bem menos número de DLAs que a gente faz o release. E aí, a ideia do LTS é a mesma ideia do projeto Debian como um todo. A gente sempre vai prezar pela estabilidade do nosso usuário. A gente não vai quebrar o nosso usuário. Então, a gente balanceia bem essa questão de fixos de segurança e bugs que a gente vai consertar com a estabilidade do sistema. Então, se é algo que é muito disruptivo, que a gente vê que pode perder a retracompatibilidade ou algo do tipo, a gente sempre vai considerar bastante a gente fazer qualquer tipo de aplicativo desse tipo. Óbvio que dependendo da criticidade do bug de segurança, a gente às vezes precisa quebrar uma coisa ou outra, mas isso sempre é anunciado de maneira clara para os usuários estarem cientes. Mas, no geral, a gente mantém tudo estável e não quebra a compatibilidade de nada. Então, é um trabalho meio bem analítico, assim, para você pensar e tomar decisões certas se isso vale a pena ou não ser consertado. Uma versão que, provavelmente, principalmente empresas vão estar usando. Então, o impacto de qualquer regression ou o que for é bem maior. E por ser um projeto financiado por muitos patrocinadores, então, a gente querendo não tem que prestar conta para isso. A gente não quer quebrar nada e manter essa estabilidade do sistema. E outra coisa que o LTS é, mais uma vez, é financiado por patrocinadores. Então, diferente das versões estáveis do DEB nos três primeiros anos, etc., quando ele chega na fase LTS, é um tipo de suporte que já é pago, né? Então, é financiado por terceiros. E o que não é LTS? Então, como eu já vim comentando, a LTS não é um lugar para mudanças disruptivas, então, mesmo que, sei lá, tem a ver com essa minor release aqui desse software que é só bug, que o Upstream diz que é só bug fix, que está armando CVS e alguns outros bugs, independente disso, a gente não vai fazer backport de minor release na maioria das vezes. A gente sempre vai trazer um target fix, um fix específico para que você é minimizando o número de mudanças e maximizando a estabilidade do seu sistema. O LTS não tenta substituir o mantenedor do seu pacote por quem trabalha no time de defense, então, a gente não está tentando tomar os pacotes dos mantenedores originais desses pacotes, a gente não quer ditar um fluxo de trabalho específico, porque isso é o que o time, acaba que é o que o time de defense faz, mas a gente, a nossa ideia não é pressionar mantenedores para fazer algo de um jeito X ou Y, ou forçar um mantenedor a manter o software por cinco anos, sendo que lá no início do ciclo ele pensou que ele manteria só por três, então, a gente não quer passar esse tipo de pressão para os mantenedores de pacote. Então, o terceiro ponto é exatamente o que eu já tinha falado, então, a gente não faz backport de coisas, a gente só traz os fixos específicos, e uma coisa importante é que o LTS, a nossa ideia não é criar um incentivo para os usuários ficarem nessas versões antigas, então, acaba que a gente ainda quer que os usuários atualizem para as versões estáveis mais recentes, porque acaba que é o mais, eu diria que ainda é o mais recomendado, a ideia do LTS é a gente dar suporte para essas pessoas que não podem dar o luxo de se atualizar facilmente o seu sistema, então, para todo mundo que tem a possibilidade e consegue fazer esses upgrades para a versão estável, o recomendado ainda é esse, mas a gente quer também, a gente entende que tem um público-alvo que não se dá o luxo de fazer essas coisas e a gente quer dar um suporte também para esse outro público-alvo, mas no geral a gente não quer que o usuário esteja usando até hoje, sei lá, Buster ou alguma outra versão do Debian, assim. E o LTS não é um ciclo diferente de lançamento do Debian, como eu disse, ele faz parte do ciclo padrão de qualquer release daqui para frente, então, sempre, toda release que for feita vai ter a sua etapa de LTS, que é esses dois últimos anos depois que o time de seguir o nosso paro de fazer os updates padrão investimentos estáveis, né? Tá, então, vou falar um pouco do LTS e aí, o outro termo que eu trago na noite da palestra é unstable, né? o que é unstable na prática? Eu não vou explicar detalhes do unstable, eu acho que aqui vai ter palestras durante o resto da semana, que talvez explique o melhor sobre o ciclo de desenvolvimento como um todo mais detalhadamente, mas aí eu vou trazer alguns pontos aqui que vai interessar aqui para a discussão mais lá frente sobre como é que a unstable influencia aí na LTS, né? Então, a unstable é onde comumente chegam as atualizações de pacotes, né? Então, quando a gente está atualizando qualquer software no Debian, por padrão, essa atualização vai chegar na unstable. Então, lá é onde a gente inicia essa preparação para a nossa próxima release estável. Então, tem outros passos aí, mas é lá onde se inicia tudo. A maioria dos seus uploads, quem já contribuiu com o comportamento ou tem uma ideia de se desenvolvendo, deve saber que a maioria dos uploads vai para a unstable. E aí, o unstable, como sendo esse ponto de entrada, ele é o lugar ideal para a gente começar a considerar algumas mudanças que você está implementando ali naquele pacote ali naquele momento, que terão impacto a longo prazo, que muitas vezes você está atualizando ali na unstable, tem mantenedores que, óbvio que quando você mantendeu do pacote, você ainda é responsável por manter ele mesmo na versão estável, é meio que um comprometimento que você já tem com o projeto quando você é mantendendo desse pacote, mas tem muitos mantenedores que pensam só ali no momento, eu vou arrumar o bug de agora, eu vou fazer ele migrar para o teste, eu vou fazer ele entrar no release e é isso. Mas não, a sua decisão no unstable de agora vai ter impacto lá na frente e arrumar uma coisa agora é muito mais fácil do que daqui cinco anos eu ter que arrumar e aí dar um trabalho gigantesco. Então, essa é a ideia da gente começar a considerar essas mudanças de grande impacto de começo, né? Então, quando eu estou preparando o meu upload para o unstable, eu já tenho que considerar algumas coisas que vai ajudar lá na frente. na manutenção do DMLTS. E aí, então, pensando nisso, o unstable é o lugar ideal para estabelecer essas bases, essas baselines que vão ditar lá na frente o que é de fato o DMLTS, como é que vai ser a manutenção dessas coisas, se vai ser fácil ou difícil ou impossível arrumar alguma coisa por causa do que foi feito lá atrás. então, essa palestra aqui é mais para a gente tentar trazer esse pensamento crítico para quem está mantendo o pacote e entender que o que você está fazendo hoje impacta milhares de pessoas no mundo todo daqui a vários anos, né? Então, você está falando agora, mas agora não vai chegar para a maioria dos usuários, vai chegar provavelmente daqui um ano, dois anos, vai chegar na mão do número maior de usuários e aí, o que você fez faz sentido? Vai fazer sentido? Não vai fazer sentido? Então, essa é um pouco da reflexão que eu estou querendo trazer para vocês. E aí, o que não é o Once Table? O Once Table não é o lançamento do Debian. Então, de novo, voltando lá no Seguizolvendo do Debian, que eu não estou entrando em detalhes, você existe as versões estáveis que é as de lançamento do Debian, quando a gente faz uma release do Debian, que no geral é chamada de Stable quando faz o release, mas aí tem Old Stable, Old Old Stable, a própria LTS, que geralmente costuma ser a Old Old Stable, tem uma Overlack com Old Stable, mas essas são de fato lançamentos do Debian. A Unstable não é um lançamento do Debian. A Stable é uma porta de entrada de modificações e de preparação para virar um lançamento do Debian. Ela não foi criada para, inicialmente, óbvio que tem vários usuários que usam Stable, eu mesmo uso Stable, mas ela não foi feita para quem quer segurança e estabilidade, de fato. Então, a Unstable não tem garantia 100% dessas coisas, né? Então, você tem que estar preparado para isso quando você está usando a Unstable. então é lá e basicamente onde a gente vai fazer todas essas modificações que vai afetar lá na frente. Então, lá é o lugar que vai quebrar coisa, lá é o lugar que as pessoas de certa forma experimentam algumas coisas que podem dar certo ou não, então, quem está usando as termas tem que estar sentindo essas coisas. E aí, lá não tem uma política bem definida para fixos de segurança, né? Então, diferente das leções estáveis, a versão de teste, etc., que tem uma política bem definida de como se dá, como se você conserta um bug, como se conserta uma vulnerabilidade, etc., no Unstable não tem muito isso. Então, lá, de certa forma, não tem essa garantia. E aí, como é que a gente começa ali? Vamos começar a LTS no Unstable, né? Como eu disse, sendo a porta de entrada de tudo, que vai virar uma versão estável mais para frente, né? O que que um mantenedor de pacote, o que que seria legal a gente começar a fazer no Unstable para a gente ter um LTS bem bacana e bem legal, onde a gente vai conseguir impactar os nossos usuários de maneira positiva e poder prover estabilidade, segurança para eles por todo esse período. Então, é legal a gente ter um último lançamento do Upstream Unstable. É legal porque na maioria das vezes você ter a última versão quer dizer que você tem um suporte maior do Upstream daquele software. Então, se eu tiver Unstable com versão do software de dois anos atrás e eu não atualizo aquilo, talvez daqui um ano já o Upstream já não dá mais suporte para aquilo. E aí, fica por nossa conta o Upstream. Se tiver um bug e você reportar para o Upstream, ele vai falar assim, eu não dou mais suporte para ir para essa versão e aí fica por nossa conta, a gente tem que tomar conta de tudo porque a gente assumiu um compromisso com o nosso usuário que a gente vai dar suporte de cinco anos. E aí, um ano depois a gente já não tem mais suporte do Upstream, fica tudo por nossa conta, dá muito mais trabalho. Então, é legal sim a gente tentar manter as versões atualizadas nos nossos pacotes pensando futuramente de facilitar a vida de quem vai cuidar dessas versões estáveis mais para frente. Mas, nem sempre a última versão é a melhor. Em alguns projetos específicos, principalmente projetos maiores, projetos menores não costumam ter isso, mas alguns projetos maiores de aplicações, etc., principalmente se você roda nos servidores, etc., o Upstream costuma ter alguns ramos, algumas branches LTS, LTS do Upstream, então de long-term suporte do Upstream. Então, a gente pensando como o nosso distribuição Debian, e eu quero ter essas versões LTS do Upstream na nossa versão LTS do Debian também. Por quê? Porque a versão LTS do Upstream quer dizer que ele vai manter a longo prazo aquela versão. Então, ele vai dar suporte para aquilo por mais tempo. Não sei, três anos, quatro anos, cinco anos, não sei, depende do projeto Upstream. Mas, é interessante a gente ter esses ramos, essas branches LTS do Upstream no Debian. Então, quando você estiver mantendo um projeto, sempre verifica primeiro, vai lá e vê a política, o ciclo de vida do software Upstream. Então, às vezes vai ter a versão LTS e vai ter a versão mais nova, só que a versão mais nova não é LTS. Mas, para a gente, pensando a longo prazo que a gente vai ter que manter isso, nesse caso, é melhor ter a versão mais velha, ter a versão LTS, não ter a versão mais nova. o que vai ajudar a gente lá na frente a facilitar a manutenção. O Upstream vai soltar o fixe, muitas vezes a gente só precisa importar o fixe aqui no nosso pacote e vai estar tudo resolvido. Ao invés da gente ter que, talvez, descobrir um exploit, a gente implementar um fixe, etc. Não, a gente vai confiar no Upstream, porque ele, inclusive, ele conhece mais do código do que a gente. Então, nesses casos de projetos que existem em Ramos LTS, sempre é interessante a gente manter essas versões no As Table e fazer eles chegarem para, na versão estável do Dev. Então, vocês, mantenedores de pacotes, vão tentar sempre monitorar esse cronograma de lançamento e esse ciclo de vida do Upstream. Então, e esse é o ponto que é legal, o mantenedor estar próximo do Upstream, conseguir conversar e interagir com as pessoas ali do Upstream, porque, sei lá, às vezes o projeto vai fazer, está planejado daqui um ano, fazer o release do Software X, que é importante para o Debian, e o Debian vai lançar, sei lá, daqui 10 meses ou 11 meses, um mês de gap para a gente não pegar essa versão nova que seria muito melhor. Às vezes você está em contato com o Upstream, depende do Upstream, às vezes eles são abertos são maleáveis quanto as datas que eles setem, então às vezes um ano antes você está falando com ele e está em um constante contato, você fala assim, pô, mas a release do Debian vai ser um mês antes dessa sua release e que vai ser bem legal. Não tem como, de alguma forma, a gente antecipar, tentar sincronizar a sua release com a do Debian, porque vai ser melhor para todo mundo, a gente vai conseguir melhor, prover um software melhor para os seus usuários no Debian, inclusive, por mais tempo, então, esse tipo de comunicação é interessante e benéfico para todo mundo. Eu diria que os projetos que eu já tentei fazer, geralmente eles estão abertos a esse tipo de negociação. se você fala, você tem um contato antes, né? Óbvio que vocês estão planejando lançar mês que vem, você chega agora, vamos antecipar isso de alguma forma, aí fica meio difícil para você fazer isso. Mas se você está pensando nisso aí a longo prazo, é bem interessante para tanto o projeto quanto o Debian. E aí facilita a nossa manutenção a longo prazo do projeto Debian. Escolhas que podem auxiliar na colaboração com o Team de LTS também é algo interessante para o mantenedor do pacote fazer. Além dessa interação com o upstream, pegar a versão certa, etc., é legal se o mantenedor tiver mecanismos fáceis de colaboração. E o que seria mecanismos fáceis de colaboração? Por exemplo, manter o pacote no salsa. já é um bom começo porque a gente sabe onde que vai lá, a gente vai ter o histórico de commits, então a gente consegue verificar. Às vezes a gente quer fazer o cherry pick de um commit só, para uma versão antiga, algo específico, então já facilita bastante. Então a gente pode usar o próprio repositório do mantenedor ou a gente vai fazer um fork no namespace do nosso Team de LTS e trabalhar de lá. Mas de qualquer forma, mesmo que a gente tenha que fazer o fork, já ajuda bastante ter o histórico, entender o que que o mantenedor fez aí. Isso já ajuda bastante. Outra coisa é usar a estrutura de brains definida pela DEPK12. Não sei se todo mundo conhece, mas basicamente no geral não é nada de outro mundo. Você usar Debian barra o nome da versão que você está usando já facilita bastante. E se todo mundo seguir isso, facilita bastante a vida do time de LTS que quando a gente for submeter modificações ou quando a gente tiver que pegar modificações daquela dada release é bem mais fácil a gente não sair perguntando para ninguém a gente consegue ir lá e entender nós mesmos o que está passando. Então essa padronização de nome de brains faz muito o time de LTS. Outra coisa é criar as tags assinadas também para os lançamentos de pacotes para ter certeza foi esse dado momento que criou esse pacote porque muitas vezes a gente pega a versão do pacote mas pelas ordens do convite se não tem a tag certinha é difícil você precisar exatamente até onde ele que foi e aí você tem que construir gerar um debdif como parar na mão que dá um trabalho grande então se você puder criar essas tags e assinar para a gente ter certeza que ficou no modo que fez essa release já também ajuda bastante. Outra coisa é quando o seu pacote é meio estranho e você tem um fluxo de trabalho um pouco diferente do padrão é muito interessante você documentar isso de alguma forma no seu pacote fonte então cria um arquivo dentro do diretório dev, um readme readme.source o que você quiser cria lá e descreve mais ou menos como é que funciona tem vários pacotes que não funcionam do jeito padrão e aí quando você não é mantendo todo esse pacote quando o time de LTS que a gente já pega vários pacotes que não são nossos às vezes a gente perde muito tempo só para entender como é que é o fluxo de atualização do pacote às vezes até a forma que aplica o patch etc então quem é mantendo de pacote e tem esse tipo de algo específico do pacote que não é digamos o padrão documenta isso facilita a colaboração externa etc não só para o time de LTS qualquer tipo de colaboração então é sempre bom ter isso em mente e uma coisa muito importante é a gente ter um CI funcionando também se possível porque o CI a ideia de contínuos e integration a gente tem essa baseline que a gente sabe daqui para baixo funciona daqui para trás funciona porque está passando todos os testes todos os checkers e daqui para frente aí eu não sei aí se eu adicionei uma coisa para frente quebrou eu sei que foi o que eu fiz que não está dando certo mas vários pacotes vários projetos ou não tem o CI controlado ou ele está falhando desde sempre e o mantenedor nunca se importou e a gente não tem esse baseline claro para a gente garantir que essa modificação que a gente está fazendo não quebrou nada no pacote então uma coisa que os mantenedores de pacotes poderiam ajudar não só o time de LTS mas mais uma vez isso aqui que eu estou falando é permitir colaboração externa como um todo não só do time de LTS LTS seria um dos atores externos que poderiam se beneficiar disso mas vários outros inclusive newcomers novatos e outras coisas também vão se beneficiar dessas coisas então isso aqui que eu estou falando aqui não é nada de outro mundo seria diretriz de um bom projeto de software então se a gente segue as boas práticas facilita para todo mundo no final das contas e além do CI também é legal que mantém pacote a gente ter também uma boa cobertura de auto-package teste porque o auto-package teste como sendo um teste da versão instalada do pacote é muito interessante para a gente entender se uma modificação ou não está quebrando de fato ou não o software em si depois que a gente instala então aumentar a cobertura não tem só aqueles testes que são superficiais então de fato trazer um caso de uso específico daquele software implementar um teste um script que exercita aquilo isso facilita muito lá na frente garantir que a gente não tem nenhuma regressão e que alguns casos de uso básicos sempre vão funcionar então essas são algumas coisas interessantes para mantenedores de pacote então acho que alguma dessas coisas aqui eu já até comentei meio do caminho então vamos lá como é que os contenedores podem ajudar a gente nesse ciclo mais longo discutir cronograma de lançamento com upstream e verificar se eles estão abertos a ajustes para alinhar com o nosso cronograma isso aí é primordial quem consegue fazer isso aí já ajuda bastante comunicar com o time de LTS e comunicar com o time de LTS não necessariamente a gente ajudar o time de LTS primeiro você tem que comunicar se você quer ou não estar envolvido nesse tipo de coisa porque tem um atendedor que quer se envolver nesse ciclo estendido aí de manutenção então ele quer estar provendo os updates na versão LTS sem problema o mantenedor pode continuar fazendo isso caso ele queira mas caso ele não queira também é legal ele avisar a gente porque aí a gente não fica com o pé atrás será que eu mexo ou não no pacote dessa pessoa então você avisar previamente o time de LTS que você tem interesse de se envolver nessa fase é interessante e se você quer se envolver em qual grau porque às vezes você quer prover o próprio fixe você quer fazer do início ao fim o fixe beleza às vezes você não quer fazer isso às vezes você quer só fazer o backport do patch mas você nem quer testar então às vezes o atendedor vem e fala assim fiz o backport está aqui tem que testar tem que anunciar o DLA e tudo e aí o time de LTS segue daí pra frente outras vezes o próprio time de LTS faz o backport na verdade o atendedor só testa pra garantir que não quebrou nada então é legal essa comunicação pra gente saber até onde a gente pode ir com o mantenedor a nossa operação com o mantenedor eu simplesmente enoro o mantenedor não, eu boto o mantenedor no loop e ele quer fazer aquilo então esse é o tipo de comunicação que é muito interessante com o time de LTS e outra coisa também se tem preferência de hospedar as coisas que a gente faz no LTS no repositório do mantenedor então você quer que a gente crie uma branch lá sei lá Debian Buster Debian Jesse Debian Stretch coisas antigas que a gente ainda mantém você quer que a gente crie no seu repositório e mantenha lá mande merge requests ou não ou você não tá mais nem aí pra isso e aí nesse caso a gente vai vir criar um fork mesmo e manter no nosso número espelho então você avisar essas coisas evita qualquer tipo de erro de comunicação mas lá na frente onde pode causar uma desavença ou algo do tipo com o time de LTS e o mantenedor que já houve no passado então quanto mais a gente se comunica antes de ter o problema o melhor então é basicamente isso e aí eu já tinha comentado o mantenedor pode revisar esse backboard de pés pra ter certeza se a gente fez a gente não conhece tão bem o pacote então o mantenedor conhece melhor do que o time de LTS com certeza então se ele tá afim seria muito interessante ele revisar o backboard desses pés e aí o que eu já tinha comentado antes que é implementar uma boa cobertura com um auto-package teste pra garantir que não vamos ter regressão nesses updates e como que o time de LTS pode ajudar vocês mantenedores aí é o outro lado então o time de LTS se disponibiliza auxiliar se você é um mantenedor e você fala assim caramba eu tô tendo dificuldade de configurar implementar aqui meu CI escrever meu teste aqui de auto-package teste etc o time de LTS se disponibiliza a ajudar você no once table e no stable que não é o escopo de fato do time de LTS mas a gente se disponibiliza pra ajudar antes lá no once table por exemplo ou às vezes até no stable dependendo como for a gente se disponibiliza a ajudar vocês pra lá na frente no LTS a gente não tem esse problema que a gente falou então a gente ativamente tenta auxiliar os mantenedores de pacote pra essa melhora aí durante o início do ciclo de vida da release a gente também já ajudou e pode auxiliar com a estruturação do repositório pra melhor colaboração essa questão das brands etc então a gente pode entrar em uma discussão ver ah é melhor criar uma brand assim assado mantenedor ah não mas o meu fluxo de trabalho funciona dessa dessa forma então vamos adaptar vamos fazer assim assim então esse é o tipo de coisa que a gente faz a gente pode testar o backport de pets como já mencionei então o backport se o próprio mantenedor quer fazer vai lá e faz o mantenedor e a gente testa e tenta garantir que não quebre pelo menos nenhuma personalidade muito core ou algo do tipo óbvio que é impossível a gente testar todos os caminhos na maioria dos casos mas a gente tenta exercitar o máximo que dá a gente pode também auxiliar com atualizações no once table e stable quando envolve fix de CVS o time de ATS está autorizado a fazer esse tipo de coisa então se tem uma atualização do software X no once table mesmo que está arrumando nCVS a gente vai lá e ajuda vocês no once table porque a gente não quer que essas CVS fica aberta até chegar no stable que aí vai dar mais trabalho para a gente lá na frente para arrumar isso tudo então a gente também se disponibiliza se assim tem uma versão nova aqui do software que arruma 50 CVS mas eu não estou com tempo por exemplo e sei lá o freeze para o lançamento é daqui a um mês e eu estou sem tempo pode pingar o time de LPS o time de LPS se disponibiliza para auxiliar com esse tipo de coisa óbvio dependendo da demanda se vir sem mantenedores pedir a mesma coisa no mesmo dia a gente não vai conseguir fazer para todo mundo mas a gente vai tentar sempre ajudar e com o aumento do financiamento do time de LPS cada vez a gente vem conseguindo mais patrocinadores para isso aí a gente também tem investido nessas outras coisas tanto na infraestrutura do que é utilizado pelo time de segurança muitas coisas já foram melhoradas devido ao financiamento do LPS mas também outros problemas enfrentados pelo projeto como a plataforma nova de reembolso do Debra e outros projetos internos de cross-build e outras coisas essas coisas que não são necessariamente relacionadas à segurança da distro vem sendo financiadas pelo time de LPS por ser um saldo excedente do orçamento que a gente tem então acaba que a gente consegue investir em outras áreas do projeto e aí como é que o projeto Debian em si poderia ajudar mais o time de LPS também uma coisa que o time de LPS vem conversando bastante que ajudaria muito era tentar realinhar aí os anos de lançamento do Debian com as versões de LPS do Ubuntu porque acaba que existe uma colaboração bem grande entre o time de segurança do Ubuntu e do Debian então óbvio que no Ubuntu tem muito mais gente cuidando lá eles tem muito mais engenheiros trabalhando nisso então muitas vezes eles pegam fixes nossos com pocos às vezes a gente pega deles etc então existe essa colaboração até porque a gente usa o mesmo formato de empacotamento Debian e se a gente lança junto a gente tem praticamente as mesmas versões no LPS no Debian do Ubuntu então facilita muito mais esse tipo de colaboração e a gente tira a vantagem também do maior quantidade de engenheiros que eles tem lá para manter essas coisas então essa seria uma coisa que ajudaria bastante o time de LPS do Debian seria dar uma alinhada com o time de LPS do Ubuntu eu sei que levar essa discussão aí para o projeto como um todo com certeza ia gerar bastante burburinho mas seria algo que ajudaria bastante o nosso projeto do Debian Outra coisa que já foi discutida dentro do time de LPS é talvez a gente provê PPAs ou tipos tipo PPAs não necessariamente PPAs mas alguns repositórios suplementares para possibilitar a disponibilização de múltiplas versões do upstream no caso por exemplo desse que eu comentei que o projeto tem uma versão LTS e tem outra versão que está mais à frente que não é LTS então idealmente a gente poderia deixar sempre a LTS no Stable e teste e migrar para Stable e a gente provê algo suplementar que pudesse deixar de fato o usuário usar a Latest que não necessariamente é o que a gente quer lá na versão estável e LTS mas que a gente entende que também tem seu público-alvo tem gente que sempre quer a Latest de tudo então talvez se tivesse alguma forma de prover essas duas coisas concorrentemente simultaneamente talvez fosse interessante e isso porque tem mantenedores de pacote que vão querer sempre chipar letras então tipo mesmo a gente eu acho que é claro entender que a versão LTS e upstream vai ser melhor a longo prazo mas às vezes na versão mais feita tem aquela feature muito legal que o mantenedor quer muito então ele vai atualizar para aquela versão porque ele é o mantenedor do pacote no final das contas e é isso então se tivesse uma forma de a gente satisfazer os dois lados seria interessante e outra coisa que seria legal que já foi discutido internamente é publicar critérios o Debian publicar critérios para projetos upstreams seguirem quando eles fazem essas minor releases essas minor releases que eles chamam de bug fixes only às vezes tem feature no meio e eles não avisam etc então assim e aí por isso essas vezes mesmo sendo minor releases chamadas bug fixes elas não vão direto para o stable porque o time de segurança não vai querer fazer backport adicionar uma minor release direto porque pode ter mais coisa e aí agora se a gente tivesse isso publicado e a gente soubesse que a projetos upstream estão seguindo esses critérios seria mais fácil da gente em versões estáveis ele ter se aceitar essas minor releases de vez sabendo que o upstream concordou em seguir concordou em seguir dados critérios na área de dados diretrizes então a gente conseguiria arrumar mais bugs de uma vez trazendo essas minor releases ao invés de a gente estar fazendo target fixes então às vezes uma minor release está arrumando 50 bugs e aí do jeito que está hoje em dia a gente teria que fazer vários uploads concentrando poucos bugs por vez que seria o que a gente conseguiria testar e etc e aí a gente não confia nessas minor releases do upstream na maioria das vezes então se a gente publicasse se a gente garantisse que esses projetos upstream seguissem essas coisas facilitaria bastante a gente poderia ter mais de maneira mais confiável aceitar essas novas versões dentro de versões estáveis do IPB e aí foi isso eu acho espero que tenha sido útil principalmente para quem mantém pacote talvez tenha sido útil para quem usa Debian e não sabia que existia LTS e como é que as coisas funcionam por alto então foi isso valeu aí Paulo pelo convite se tiver perguntas vamos ir beleza beleza deixa eu ver podem mandar perguntas não é que você estava falando da parte de upstream e coordenação com upstream o terceiro comentou poucos upstreams tem um planejamento de suporte longo prazo assim mas quanto tiver é bom estar ciente é eu diria que os grandes projetos de coisas por exemplo bem importantes que ordem servidores costumam ter óbvio que a maioria de fato não tem você está mantendo a biblioteca Python ali não vai ter isso mas você está usando o OpenVPN você está usando o Apache essas coisas desse tipo vão ter versões do LTS depende de fato do que você está mantendo você lembra de algum caso de algum cliente que demandou assim usar o LTS porque você precisa citar o nome do cliente da empresa mas que demandou ter um Debian antigo porque eles não podiam atualizar cara tem assim eles não assim a maioria das empresas que tem um bom planejante eles não chegam nesse ponto eles não vão adotar o Debian desde o início do ciclo de vida do Debian porque eles já sabem do problema que eles vão ter daqui a três anos então a decisão deles é de fato já usar um Ubuntu ou um Red Hat ou um Suzy que lá eles sabem que eles vão ter um suporte se eles quiserem eles vão pagar e vão ter um suporte por bastante tempo então eles raramente chegam nesse ponto entendeu de ah eu estou usando essa versão e eu não posso migrar eu estou preso aqui o que eu faço meu Deus é bem raro então empresas mais sérias costumam ter o planejamento eles tomam essa decisão antes de chegar às vezes acontece muito de depender de algum pacote tipo PHP você não pode atualizar pode atualizar o sistema porque o PHP tem que ser uma versão mais antiga será que tem aquele repositório PHP esqueci o nome agora que o cara mantém um do PHP né sim sim tem casos que é mais complexo do que simplesmente isso mas é é igual falei no mundo enterprise na maioria das vezes as pessoas querem evitar mudanças porque mudanças são chances de quebrar coisas e que leva a prejuízo para a empresa na maioria das vezes então menos mudanças para eles é geralmente é o que eles querem né ó o terceiro perguntou daria para convencer o Ubuntu no caso a Canônica né daria para convencer a Canônica ou a sincronizar os LTS deles com o Debian Stable ao invés do contrário assim eu acho que se o Debian dissesse assim é efeito release de dois em dois anos aqui nessa data talvez sim mas como a política do Debian a gente faz o release quando está pronto eu acho impossível o Lenaro perguntou se o software tem versão LTS recomenda não fazer o upload que não seja LTS então essa é exatamente a recomendação que eu fiz ali antes se o software tem a track LTS tem uma brain com uma LTS o recomendado que vai ajudar a manutenção futura é você ficar na track LTS e não atualizar para mais nova e aí o que alguns mantenedores que já tem ciência disso fazem eles fazem o que eles mantém LTS no stable e eles jogam a mais nova na experimental então tipo as pessoas podem brincar com aquilo ali ver como é que funciona etc mas ele só vai jogar no unstable muito provavelmente se vir uma versão LTS nova ou depois que tiver feito o release ou algo do tipo já tem mantenedores que são cientes dessas coisas então inclusive tem mantenedores que prestam serviço mantendo essas coisas nas vezes então por isso que eles já fazem isso eles já sabem o problema que é lá na frente mas tem alguns mantenedores que não tem essa ciência então sim se tem uma track LTS o mais certo pensando considerando que um dos ideais devem ter estabilidade segurança etc que é o que a gente quer transparência é melhor na track LTS certo o Leandro perguntou qual seria a severidade mínima do CVE para uma DLA eu esqueci desse detalhe nesse momento cara isso aí vai isso depende da análise não é tipo ah isso aqui é já ignoro o destaque a maioria dos minors que é menos crítico a gente não arruma mas quando é medium para cima você já tem que dar uma analisada quando é crítico com certeza depende de uma análise crítica de cada CD quando é anunciado o André perguntou o seguinte e quanto a projetos que tem uma versão que fica defasada em menos de 5 anos como por exemplo o Java que lança uma versão entre aspas LTS nova a cada 2 anos como esse suporte fica é então o compromisso é fazer o suporte de 2 a 5 anos independente de qualquer coisa então se o upstream acabou o suporte o Debian vai continuar dando suporte só que dá muito mais trabalho a gente fazer por conta própria é muito mais fácil a gente depender do upstream então aqui o que eu estou falando é a gente aumentar o tempo que a gente depende do upstream e diminuir o tempo que a gente tem que fazer por conta própria é mais ou menos isso é eu não vi muitos softwares que o upstream mantém por 5 anos não tem muitos geralmente quando é LTS vocês vão ter uns 3 anos então tem um momento que fica por conta própria e aí a gente que vai resolver mas a gente quer maximizar o tempo que a gente depende do upstream então é mais nessa linha de pensamento do que a gente sempre confiar no upstream porque aí eu acho que é meio difícil o Marcelo de Floripa deu um olá a todos mandou aqui a mensagem deixa eu ver mais alguma coisa só existe a frexia prestando esse serviço agora de LTS cara assim a frexia lidera essa iniciativa aí mas nada impede de uma empresa de uma pessoa que vai lá e contribua com o projeto de LTS agora tem uma tem outra iniciativa da frexia que aí já é outra coisa que é e LTS que é extended LTS que é outra iniciativa da frexia então LTS vai ser 5 anos tem extended LTS que vai 10 anos só que aí quando vai para extended LTS a gente sai da infraestrutura do Debian e vem para a infraestrutura própria da frexia só que esses updates essas atualizações lá feitas na infraestrutura da frexia fica aberta para todo mundo se você quiser usar você só não tem para manter 10 anos a gente diminui o escopo do número de pacotes mantidos então quem é sponsor eles falam eu quero cuidar desse conjunto de pacotes a gente cuida desse conjunto de pacotes então talvez tenha um pacote que você dependa que não está nesse conjunto de pacotes e aí não adianta muito para você mas o que a gente arruma lá fica disponível para todo mundo legal o André comentou de novo aqui como LTS do Java dura só 2 anos daria para pensar em trocar entre aspas fornecedor do Java para o Eclipse por exemplo que mantém 5 anos com o projeto Temurim ao invés de 2 anos da Oracle trocar o Java Então no Dev a gente usa o OpenJDK que é fornecido pela Oracle direto mas aí depende de projeto para projeto tem que analisar e tomar melhor decisão das coisas como é que funciona para um mantenedor agora me fugiu se você comentou no comecinho para um mantenedor contribuir para a Frexia sem ser um contratado da Frexia como é que funciona então tem a lista tem a lista de e-mails Debian traço LTS na lista de e-mails do Debian vocês podem pesquisar Debian traço LTS e tem um canal do RC também Debian traço LTS no FTC que você pode entrar em contato por lá em qualquer um dos dois e lá vai ter sempre gente para ouvir responder qualquer pergunta que tiver colaborar com qualquer um desses itens que eu falei então o meio de entrar em contato com o time de LTS é o RC ou o e-mail o e-mail costuma ser mais garantido que a pessoa ver e o RC nem sempre como é mais um negócio simples nem necessariamente vai ter gente lá para responder mais dá para mandar um WhatsApp? esse não tem essa opção não o terceiro o terceiro eu estou aqui privado se dá para mandar um WhatsApp tem no Matrix Beleza cara foi muito boa a palestra muito bom você está começando agora na Frixa já deu início não você vai começar desejar todo sucesso para você lá que seja tudo de bom para você profissionalmente valeu valeu vamos tentar tentar ver o que a gente consegue contribuir para o DEM bacana beleza obrigadão vou tirar você aqui mais alguma coisa quer encerrar? não é isso aí mesmo valeu aí galera pela atenção aí na noite de terça-feira e aproveitem o resto do evento tem muita coisa legal é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí Obrigado.